Olá pessoal, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a preparação, a transformação de alguns itens de decoração que eu vou usar aqui no meu home office. Sou muito chique, gente. Enfim, eu vou mostrar pra vocês algumas das coisinhas que eu vou preparar, que eu vou customizar. Então, assim, a maioria das coisas, né, pra não dizer 100%, então, sei lá, 95% das coisas que eu vou fazer aqui, né, pra decorar o meu cantinho, vão ser coisas recicladas, coisas reutilizadas. Bom, gente, então é isso, bora lá começar. Bom, gente, então a primeira coisa que eu vou customizar aqui vai ser essa caixinha. Ela é feita de um bambuzinho bem fininho, ó. Ela é bem espaçosa, bem legal. E aí a única coisa que eu vou fazer é alterar a cor. Então, eu vou pintar, gente, essa caixinha de branco. E aí eu vou usar essa tintinha aqui, ó. Esmalte sintético da Luxe e na cor branco neve. Essa latinha aqui, gente, foi 5 reais. Tá até com preço aqui, ó, que eu pintei o preço. Mas, enfim, foi 5 reais a latinha e foi com essa mesma tinta que eu pintei a lateral aqui da escrivaninha. Aí sobrou um pouquinho e eu vou pintar a caixinha. Então, vamos lá. Tum, 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 tum. Música Bom gente, a segunda customização vai ser dessa caixinha aqui ó Que eu também ganhei da Lidiane Um beijo Lidiane E essa caixinha aqui gente, tem a tampinha né Então eu vou usar o corpo da caixinha pra fazer um porta lápis, porta caneta, rega tesoura, tudo E com a tampinha eu vou fazer um porta rascunho E aí pra customizar e deixar bem legal eu vou usar esse tecidinho aqui gente, muito lindo ó Que eu ganhei da Helena Um beijo Helena Enfim, então eu vou fazer aqui e vocês vão ver como que vai ficar legal Música 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 Bom gente, o terceiro e último item aqui desse vídeo Vai ser assim uma espécie de porta caderno, porta papel Vocês vão ver É um item que eu vou colocar na parede né Fixado na parede Pode ser com fita 3M, pode ser com parafuso Tanto faz Vocês vão entender melhor quando ele estiver pronto Mas eu vou chamar assim de porta caderno, tá bom? Bom, então você vai precisar de um retângulo com abas largas na diagonal E aí quando você for desenhar essas abas Como eu estou fazendo aí no vídeo Deixe uns 2cm a mais Para você fazer uma borda Depois vocês vão entender o porquê da borda Mas é importante ter E na parte inferior do retângulo Façam também né Essa borda com uns 2cm a mais Só que em linha reta E depois de tendo desenhado tudo É só cortar Música Bom gente, aqui na marcação que eu fiz para ser a borda Eu vou passar o estilete Levemente assim Não para cortar o papelão né Inteiro Mas só para causar uma profundidade E aí depois Eu vou dobrar essa parte para dentro E isso vai facilitar a colagem do papelão que vem atrás Vocês vão entender Mas assim Então eu vou passar ele aqui levemente E vou tirar duas camadinhas aqui de papelão Para ficar mais fino E facilitar né A dobradura Então vamos lá Música Bom gente Agora para finalizar aqui o porta caderno né A estrutura Eu só preciso cortar um pedaço de papelão Na altura da parte de trás Assim ó Nessa altura aqui Porque se eu fizer da altura da parte da frente Aí ele vai ficar mais baixo né Então precisa ser nessa altura E aí a largura sim A mesma largura da parte da frente Além né Da altura que você precisa do fundo Você também deixa uma bordinha Para você fazer aquele mesmo esquema E você dá uma profundidade E tirar duas camadinhas Três Depende da grossura aí Da espessura né Do seu papelão E essa borda vai servir Muito na hora da colagem ó Porque eu vou colar essa parte Em cima da borda Tá vendo E aqui também ó gente Já vou até mostrar para vocês A borda será colada assim ó Tá vendo Aí encaixa direitinho E vai ajudar muito no acabamento Bom e aí Antes da colagem Eu customizei a parte interna Do meu porta caderno Assim facilita né E gente Vocês podem usar ou tinta Ou papel contact O que vocês fizerem Tá bom Aliás Um beijo Evelyn Porque eu estou usando Esse papel contact aí Que minha amiga Evelyn me deu E é isso gente Então eu customizei a parte interna E depois a parte de fora E aí todos aqueles cortes E as bordas Tudo que eu fiz A colagem Eu cobri com contact Então ele deu maior acabamento Sabe Ficou bem legalzinho Vocês vão ver no resultado final E aí 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 Tchau, tchau. E aí, né, no próximo vídeo vocês vão ver o tour e vão poder conferir tudo aí que eu fiz, que eu acrescentei, enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado, que, né, desse tipo de ideia pra vocês também, porque, né, o objetivo é esse. E é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!